Brasil Brasil Caju, Vitangue, Guaraná E dá vontade De cantar Brasil Sem mar Ou meu coração se engana Uma terra igual não há E o que é que dá Tato bola, taturana, tatuíta Manduá Maracaxá Sussuara Iguará Piraruputu Narecará Da dança do Quarupelboi Bumba Tá Sanha, suti É sangue, tangá Da curiói Sabiá E dá vontade De cantar E o que é que dá Pura E o que é que dá Caju, Vitangue, Guaraná E o que é que dá Suarana e Iguará E o que é que dá Dá curiói Sabiá E o que é que dá Dá vontade de cantar Maracaxá 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 E o que é que dá O que é que dá Caju, Vitangue, Guaraná E o que é que dá Caju, Vitangue, Guaraná E o que é que dá Caju, Vitangue, Guaraná E o que é que dá Dá vontade de cantar Ave, Natal E o que é que dá Caju, Vitangue, Guaraná Caju, Vitangue, Guaraná